90 segundos de volta na sua tela e agora com uma notícia não muito boa sobre os dados da inadimplência no Brasil, onde quase 40% dos brasileiros estavam com o nome negativado no mês de setembro. Isso significa que 4 em cada 10 brasileiros estavam com o nome sujo na praça e não possuíam crédito, o que representa cerca de 64 milhões de pessoas. De acordo com os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a maioria dos inadimplentes é formada por homens e mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos, sendo o cartão de crédito o maior responsável pelo endividamento seguido dos boletos bancários. Os dados também apontam que a população leva em média cerca de 10 meses para sair do vermelho. Voltamos a qualquer momento da programação de Cuiabá, Arimiranda, para o 90 segundos.